Luz O que eu sei que você é parceiro A gente não precisa de dinheiro Só da verdade que o amor transmite Amor além do limite Luz Vou refletir em mim a tua luz Eu sou seu fã E a vida nos conduz A gente não nasceu do mesmo ventre Mas sabe sempre o que o outro sente E a razão de tanta imandade É a nossa verdade Chora Me abraça e chora Dá tua mão e bora O mundo é da gente Olha Toda a nossa história De graça e de glória Tamo junto sempre Luz Vou refletir em mim a tua luz Eu sou teu fã e a vida nos conduz Solta o fã A gente não nasceu do mesmo ventre Mas sabe sempre o que o outro sente E a razão de tanta imandade E a razão de tanta imandade É a nossa verdade Chora 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 Me abraça e chora Dá tua mão e bora O mundo é da gente O mundo é da gente Olha Toda a nossa história De graça e de glória Tamo junto sempre Sempre, 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 sempre Chora Chora Me abraça e chora Chora Dá tua mão e bora O mundo é da gente Chora Toda a nossa história De graça e de glória Tamo junto sempre Luz 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 Eu te desejo muita luz Desejo a vocês Eu também Amém 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 Amém